Um teste positivo à Covid-19 levou um imigrante madeirense em viagem de negócios na Madeira ao Hospital doutor Nélio Mendoza em agosto último. Na unidade hospitalar, o empresário de 70 anos recuperou da Covid-19, mas um outro problema cardíaco obrigou-o a manter-se hospitalizado. O problema de saúde ter-se agravado ao ter também desenvolvido uma pneumonia, de acordo com a notícia veiculada hoje pelo JTM. Cerca de três meses depois, o homem foi transferido para o Hospital dos Mermelheiros, onde, segundo declarações da filha ao mesmo jornal, teve um contato próximo com um caso positivo e, por isso, foi de novo transportado para a unidade de Covid-19 do Hospital doutor Nélio Mendoza. Já no passado mês de dezembro, regressou ao Hospital dos Mermelheiros. Aos poucos, a saúde do empresário terá melhorado. Entretanto, a esposa primeiro e a filha mais tarde viajaram de África do Sul para a Madeira com o propósito de acompanhar a situação de perto, mas também de levar o marido e pai de regresso àquele país, para ali continuar a receber tratamento hospitalar, já que alegadamente a família não confiava nos cuidados prestados pelos hospitais da Madeira. Para isso, ofertaram um avião particular por 80 mil euros que atorou na Madeira no passado sábado com um médico e um enfermeiro a bordo e que deveria ter partido para a África do Sul no domingo com o doente. Mas, entretanto, o homem acabou por falecer. A família não se conforma e garante que vai processar o hospital e o pessoal médico acusando-os de negligência. A administração dos hospitais da Madeira garante que foram tomados todos os procedimentos clínicos para salvar o homem e também todos os protocolos no âmbito da Covid, mas que ainda assim irá abrir um processo de averiguações internas para tirar qualquer dúvida. Não foi possível chegar à fala com a família do empresário, que, entretanto, regressou à África do Sul. O avião ambulância particular descolou esta manhã do Aeroporto Internacional da Madeira apenas com a tripulação e a equipa médica de enfermagem que se tinha deslocado da África do Sul. O corpo do imigrante madeirense acabou por ficar na região onde será sepultado.